Fala galera! Então as dicas importantes para o seu beta ficar bonito assim, olha. Eu reproduzi esse beta, pode ver que ele está comendo dáfinas ali, são chamadas de pulga d'água. Então como é que eu faço para cultivar essas dáfinas e manter esses betas saudáveis assim como esse? Eu faço o seguinte, eu separo um local onde a água está verde, ou deixo ela pegar bastante sol e ficar verde. Eu costumo colocar peixes nelas e deixo lá, até a água ficar bem verde. Quando ela ficar bem verde eu retiro todos os peixes e aí eu solto um start de dáfinas. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre acompanhar as minhas dicas aí. Se você é de talcária e região, interior do rio, eu vendo esse start de dáfinas, que são as pulgas d'água. E aí você coloca essas dáfinas, olha como está carregada, essas dáfinas nessa água verde. E ela vai se transformar cristalina como está essa aqui, olha. Ela está verde lá no fundo, e aí as dáfinas vão carregar, olha como elas reproduzem em muita quantidade. Pode até dar um mosquitinho da dengue, mas quando começa a dar mosquito eu já solto, na larva do mosquito, eu já solto os peixes aqui para se alimentar. Então aqui já em breve eu já vou soltar os peixes aqui para comer essas dáfinas. Como elas são sensíveis à luz, elas vão em direção à luz, e aí vai aparecendo muitas dáfinas. E aí eu vou soltar os filhotes aqui para comer e já faço isso em outro local. Ou eu coloco num pote com água verde e vou reproduzindo e vou dando ração e alimento vivo para ele. Essa é a dica para o seu peixe beta crescer muito bem. E também quando você modifica a água, troca um pouco a água, você também ajuda no crescimento. Principalmente se ele estiver com outros irmãos, que ele solta o hormônio e inibe o crescimento. Então utilize dáfinas para poder alimentar os seus betas, para que ele cresça com saúde. E fique bonito como esse beta que eu mostrei para vocês aqui. Esse beta que eu mostrei para vocês é um beta bem bonito, criado com ração e dáfinas. Qualquer dúvida, anotem aí, escrevam aí embaixo que eu respondo para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.